Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo no canal. Rapaziada, eu tô na praia, então vocês estão ligados, né? Se a gravação ficar com barulho de vento, vocês me perdoam, tá? É só porque a gente tá aqui no meio da praia mesmo, aqui venta, não tem jeito. Tô aqui com o Vini. Com eu. Vini News. Com eu ou com mim? Com você. Comigo. Isso. Com a Natália. Oi. Lindo, maravilhosa. Rafa tá ali pegando o solzinho de boa. E agora chegou o momento de eu desafiar vocês. E eu também, me desafiar. Amor, é o seguinte, você e o Vini, tá? Vem cá. Eu te desafio a me enterrar na areia. Mas me enterrar a ponto de, tipo assim, eu ficar só com uma parte pra fora. Eu quero participar disso aí. Você participa? Eu quero ver. Eu também quero ver se eu vou conseguir. Verdade. Porque, assim, é um desafio pra mim também. Então vem cá, vamos lá, ó. A partir de agora, Vini, quer ficar com a câmera na mão? Fico. Você vai gravar, porque eu agora só vou ser enterrado. Fechou, fechou. Eu vou ajudar a cavar no início, mas depois é vocês. Tá bom. Fechou? Então vamos começar? Bora, bora. Então bora, vai ser bem aqui, ó. Eu acho que aqui é um lugar top. Começa aí, Vini. Meu Deus, começou. Vai ter que cavar, viu? Vai ter que cavar, porque tem que cavar meio. Olha o Japão. Hã? Japão? Você tá achando que você já cavou o suficiente pra ver o Japão, meu filho? Japão tá quilômetros e quilômetros de distância aqui pra baixo. Nossa. Bora começar a cavar. A Natal tá cavando lá do lado. Amor, deixa eu te falar. É assim, meu amor. Hã? Você tá cavando no lugar errado. Isso. Não, velho. A gente podia ter trago os cachorros. Mas eles não iam cavar. Eles iam querer ficar correndo pra lá e pra cá. Aí a gente ia ter que ficar correndo atrás deles. Mas enfim. Vai cavando. Eu vou ajudar vocês a cavar, mas daqui a pouco... Eu vou só entrar e vocês que vão ter que ficar cavando. Fechou. E depois me cobrirem de areia. Fechou? Fechou. Então bora lá. Meu sonho sabe qual que era agora? Hã? Uma pazinha, hein? É, uma pazinha seria bom demais, mas não vai ter não. Olha só como é que já tá, mano. Tô deitado aqui no buraco que a gente já fez já, ó. Natália e Vini aqui na minha frente e o mar, mano. Eu tô com medo que o mar tá chegando, velho. É, a maré tá bem alta. A maré tá altíssima. Daqui a pouco a maré já tá aqui em mim, já. Então assim, a gente tem que ir rápido. Imagina o mar venhando pra você sair. Não sei nem como escapar. Vambora logo, ó. Seguinte, agora o ideal seria vocês começarem a botar areia. Tenta botar areia por cima aí no pé. Nossa senhora. Não joga longe não que vai vir aqui em mim no meu rosto. Deixa eu colocar essa corrente pra dentro. Qual é a sensação? Eu confesso que a sensação é bizarra. É fria a areia. É. Mas vai de boa, vocês tão jogando areia, tá vindo tudo no meu rosto. Vai colocando devagarzinho. Olha o tanto de areia que tem aqui do lado, velho. Isso é a areia que a gente tirou, ou seja, agora a gente só tem que voltar com ela pro lugar. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha isso, rapaziada. A câmera da Natal. Ô, meu dedo do pé tá ali, é aparente, ó. Calma, calma, que eu vou cuidar daqui a parte ali ainda. Nossa senhora. Meu Deus, amor, tá bom. Não. É só me cobrir. Ô, faz um montinho aqui pra eu colocar a cabeça. Olha só, faz um montinho aqui. Ele quer travesseiro. Isso, vai. Ele quer um travesseirinho. Aí, ó. Travesseiro da melhor qualidade. Ai, agora dá pra deitar, né, bicho, malvói? Ô, que sensação bizarra. Olha, eu respiro, ó. Parece que a areia tá se movendo aqui, ó. Ô, imagina, alguém no pé só vai e pum. Não, não pode pisar, não. Eu tô aqui, a minha... Meu rosto tá pra fora, então eu consigo avisar se aparecer alguém, entendeu? Faz o seguinte, Vini, pega o celular aqui e mostra de longe pra galera como é que tá. Pra galera ver como é que tá, assim, num visão mais de longe. Pera aí, o braço. Eu tenho que tirar o braço. Ah, é verdade. Pra pegar agora, você vai ter que ficar de celular, viu? Eee, tchonga. Deixa eu pôr um pezinho aqui, ó, pra ajudar, ó. Vou cobrir, não pode aparecer nem um pouquinho danoso. Não! É a cara lá de trás, ó. Nossa, olha a onda, Vitor. Nossa! Ah, não. Não, 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 não. E você tá... Olha lá, mostra lá. Olha lá, tá pertinho, tá chegando pertinho. Mano, e eu não consigo nem sair daqui. Não, você não pode fazer nada. Pera aí, tem um tasquinho aparecendo aqui. Aí. Olha. Olha. Ô, Vini, vamos fazer um desenho de sereia? Não, mas calma, não, em mim não. Me cobre primeiro, vamos fazer o vídeo. Vamos ver aqui se tem algum... Ou, acho que... Pera aí. Balança aí, balança o pezinho, vamos ver onde tá o pezinho. Olha aqui. Vai. É igual um caranguejo saindo do fundo aqui. Ah, meu Deus. O quê? Eu senti alguma coisa aqui embaixo. Ah, infelizmente a gente não vai poder fazer nada. Eu senti alguma coisa aqui embaixo. Meu bem. É, agora vai ter que ficar. Não vou poder fazer nada. Olha onde chegou. Meu pé tá aqui, ó. Meu pé tá aqui e a maré chegou aqui. Agora. A chance da maré chegar até onde eu tô, tá muito alta. Porque tá crescendo cada vez mais, mano. Olha as ondas que tão vindo, mano. E eu tô totalmente... Cobre um pouco aqui essa parte da minha mão, ó. O que eu acho que tá dando pra ver o formato do meu braço. Tem que parecer que tem só a cabeça no chão. Tem que parecer que não tem mais nada, entendeu? Olha isso, mano. Nossa, ô Viní, dá uma coçadinha aqui no meu olho. Embaixo do meu olho. Eita, peraí. Deixa eu limpar a mão. Aonde? Embaixo do outro olho. Mais pra lá, pra direita. Não, pra outra direita. Pra esquerda. E aí. Ah, é perfeito, perfeito. Foi? Foi. Eu não consigo tirar o braço daqui, não. Ô, é muito errado se a gente for embora e te deixar ir? Não, vocês vão fazer isso, não. É. Seria muito errado? Seria. Ô, Natália, seria muito ruim, é tipo... Só a gente aí. Vamos beber uma água ali? A gente vai tomar água. A gente já volta, é rapidão. Fechou? Peraí, peraí. Tá chegando? É coisa... É coisa rápida, Brené. Valeu? Tamo junto. É coisa rápida. É coisa rápida. Nós já voltamos. Pra ficar de boa. Ô, gente, o que foi, Brené? Nossa. O que que... Tá fazendo isso? Porque não é a gente. É, porque não é a gente, né? Quando ficou uma vez de 200, vocês vão ver se eu não vou embora também. Vou comprar água de coco. Mas é que deve ser até confortável ir, né, não? Você tá me tirando? Ah, mas tá gostosinho, tá coberto. Meu parceiro, eu tô dentro da areia. Ruim é nosso, tá sentindo frio aqui. É. Você acha que tá quente? Tá, deve falar. Ô, meu parceiro, essa areia tá úmida. Você não tem noção. Ai, coça minha testa. Ah, aí já tá folgado, olha. Ai, pronto, foi. Obrigado. Olha, que da hora que dá pra... Não dá pra ele se defender. Para. Não dá pra ele se defender. Para, Vini. Para. Parou. Chega. Tá bom, paramos. Olha ali. Olha o que que tá aqui. Vumar. Vocês vão me deixar aqui. Eu tô... Ô, juro que eu tô torcendo. Véi. Vocês vão me deixar aqui até quando? Você já quer sair? Vai ser 24 horas. Não é nem que eu quero... Amor, amor, não brinca assim, não, amor. Pelo amor de Deus. 24 horas, não. Pelo amor de Deus. Olha a onda que tá vindo, velho. Pior que tá forte mesmo, viu? Ô, velho, a chance dessa água chegar até aqui em mim... Olha lá, olha. Ai, quase. Meu Deus do céu. Não! Nossa, olha. Ô, juro pra você. Não é tão ruim quanto parece. Ah, eu sei. Tá de boa, hein? Não, não. De boa também é uma palavra muito forte. Eu acho que, na verdade, assim... Eu tô aqui dentro. Tô deitado. Tem aqui um travesseiro, ó. Deita aqui pra trás, ó. Parece um travesseiro. Inclusive, dá pra você aumentar ali um pouquinho. Ah, velho, tá folgado, hein? Tá muito pequeno. Aumenta um pouquinho. Tá folgado demais. Ó, que folga. Ai, mas... Nossa. Agora, eu juro de você. Eu com o Chico. Então a gente já pode ir. Não. Eu só não vou dormir porque eu tô realmente com medo dessa onda vinha até aqui. Mas, ô, eu cumpri o desafio. Cumpriu? Inclusive, a Natália ali, ó. Tá gravando as cenas. Estão indo pro meu canal, mano. Tá indo só pro canal dela, mostrando ela me enterrando, entendeu? O desafio dela. Vai lá no canal dela, rapaziada. Entra no canal dela. Tá na descrição. Pra vocês verem o vídeo, a parte, o ângulo dela fazendo esse vídeo. Porque ela mostrou até cavando esse negócio aqui, entendeu? Ai. Mas, enfim, mano. Será que eu já saio? Você tá se sentindo confortável? Qualquer coisa a gente vai e volta depois. Não tem problema nenhum. Eu... Não. Eu... Eu... Eu acho que eu já vou sair. Não? Já vai? É. Não, pode ficar aí mais um pouco. Tá pouco tempo, né, Nath? Que eu vou cumprir alguns desafios do meu canal. Ó, então vai. Grava os desafios do teu canal. Vini, dá um corte no vídeo aí. Que agora a gente vai gravar uns desafios pro canal dela com eu enterrado. E depois a gente volta aqui pra... Pra... Desenterrado. Pra mostrar... Vocês me desenterrando. Hoje, galera, inclusive, entra no canal da Nathalia. Ele tá na descrição pra vocês verem o que ela vai fazer comigo agora. Rapaziada, eles fizeram coisa comigo que não... Não se faz, velho. Não se faz. Se faz, sim. Colocaram o bicho aqui atrás, entendeu? Pisa... Pupa... Passaram em cima de mim. Ô, Brené. Passaram aqui, ó. Não é todo dia que a gente vai te ver enterrado na areia. Então tem que aproveitar. Pera aí. O quê? Eu senti um bicho aqui embaixo. Ai, meu bem, claro. Vai, tô sentindo. Eu tô sentindo o bicho aí. Vai. Cava. Não tem, não. Cava. Não tem nada, não, Brené. Cava. Cava. Não tem nada, não, Brené. Cava. É coisa de sua cabeça, Brené. Eita, vestírio. Tá onde? Onde, Brené? Tá aqui embaixo. Aonde, velho? Não tem nada, não, senhor. Vai. Tira, tira. Levanta, levanta. Não pode você levantar. É pressão sua. Nossa, eu acho que tá bom. Não tem nada. Vé, eu atorci. Não foi só pra sair. Eu também. Cadê o bicho? Não tem nada, não, meu filho. Ah, você tá... Vai voltar. Vai voltar. Não. Ah. Ó, é o jeito que eu tenho que vocês tirarem a areia de mim. Não. Olha só, Brené, isso. Ô, não, sério. Sério, vocês não tem nação. Eu tô todo lotado de areia. Todo. Vé, eu vou até a finalidade assim. Rapaziada, ó, é o seguinte. Vocês curtiram? Vocês curtiram? Eu vou enterrar eu, a Natália e o quê? Oxi. E o último açaí vai ganhar um prêmio, fechou? Vou fazer um desafio com vocês dois e nós três vamos ficar enterrados. Mas isso só que a galera vai deixar muito like. Então deixa muito like. E pra você não perder essa parte dois, se inscreve no canal, tá bom? Tem dois vídeos por dia aqui no canal. Um meio-dia e umas sete horas da noite. Então não deixe de se inscrever pra você não perder nada do que vai sair, fechou? Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou lá dar um tibu no mar porque eu tô cheio de areia. Não esquece do like. Falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho